Galera, sério, eu não sei como começar esse vídeo. Eu tô muito emocionado, eu tô quase chorando aqui. Eu e a Thaís estamos aqui, na verdade o presente não é nosso, mas é como se fosse nosso, né Thaís? Aham. Hoje, como vocês viram no título, eu vou dar um presente de 200 mil reais pro meu pai. Thaís, imagina isso, cara. É, é demais, né Tiago? Cara, tá passando muita coisa aqui na minha cabeça, galera, muita coisa aqui, ó. Eu não sei nem como expressar, nem como fazer esse vídeo aqui, mas como vocês sabem, a gente mostra tudo da vida nossa. Galera, hoje a gente vai dar um presente pro meu pai, que ele precisava muito, né Thaís? Aham. Ele precisava muito. Meu pai tem uma empresa e eu já conto o que é, Thaís? Não sei. Meu Deus do céu, cara. Vamos mostrar? Aham. Mostra ali, depois eu conto, Thaís. Esse é o presente novo do meu pai, cara. Eu vou dar um caminhão pra ele, cara. Um caminhão costelhante, um 15-180. Mano, você tem noção, Thaís? Demais, né Tiago? Cara, eu tô muito emocionado. Meu pai tinha um invequinho, um Daili 73. Eu vou ver se eu arrancho alguma foto, coloco aí pra vocês verem. Era um caminhãozinho bem velho e ele viaja muito. Ele tem a fábrica dele lá e ele tem que ficar indo pra São Paulo, levar a mercadoria. E o caminhão sempre vivia quebrando. E toda vez que ele falava que ele ia viajar, a gente ficava com o coração na mão, né Tiago? Porque o caminhão era muito antigo e quebrava muito. E apareceu a oportunidade, cara, de estar comprando esse caminhão aqui pra lá pra ele. Na verdade, eu fiz um negócio, deu muito certo, cara. Deus abençoa muito, cara. Obrigado, Senhor. Eu tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Deus abençoa muito. Eu tinha aquela, a S10, como vocês sabem que a gente grava com a S10. Nossa, eu amo aquela caminhoneta demais, amo demais. E o meu pai pediu pra me levar o caminhão dele, desse Iveco, pra poder arrumar. Tava com problema no freio. E eu peguei, fui o caminhão, peguei o caminhão pra poder levar pra ele, pra arrumar, porque ele tá bem corrido lá na empresa. E apareceu a oportunidade, o cara vendendo esse caminhão. Você já tava falando com esse cara, né? Já tava falando, já tava negociando, sem contar nada pra ninguém, galera. E o cara pegou, viu o caminhãozinho, ele falou, eu pego. E ainda faltava muita grana pra poder passar pra ele no valor do caminhão. Esse caminhão que vale 200 mil reais, galera, é muito dinheiro. E ele pegou e falou que pegava a minha caminhoneta, a S10. A caminhoneta que a gente usa pro nosso dia a dia e pra poder gravar, que era do canal. Então deu tudo certo, que ele pegava aquele caminhãozinho, né, Thiago, do seu pai, e pegava mais a caminhoneta. E hoje o Thiago falou pro pai dele, não, eu vou sim, pai, arrumar o seu caminhão. E já foi lá e fez o negócio. Já peguei, cara, ele nem sabe, ele tá achando que eu peguei o caminhão pra poder ir arrumar. E o cara pegou o caminhão dele, pegou a caminhoneta, voltei um pouco de dinheiro e tá tudo certo, cara. O caminhão tá pago, o caminhão é dele, cara. Só ele no cartório, o caminhão é dele. Você acha que ele vai gostar, cara? Nossa, mano, você acha que não, cara? Eu acho que ele vai ficar louco, velho, ele vai ficar louco. A gente tá com Sonata agora, galera. A gente tá com Sonata. E a gente tem um outro carro, que é o Aircross, que a gente vai começar a usar pra poder ir pra zenda. Até, se Deus quiser, o dia da manhã eu conseguir comprar outra S10 pra mim. Se Deus quiser, logo, né, Thiago? Eu amo demais essa caminhoneta, gostei muito, cara. E fazia muitos anos que a gente tava com ela, né? Eu acho que o meu pai precisava mais do que eu. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Deus vai me abençoar e eu vou conseguir comprar outra pra mim o dia da manhã. Mas hoje, o presente é do meu pai. Eu vou lá buscar ele. Ele tá lá na firma. Eu vou lá buscar ele pra lá com o caminhão. Deu problema. Você vai falar que você tava de test drive com o caminhão? Que você saiu pra ver se tinha consertado e quebrou? Que você tinha comentado? Eu não sei nem como que eu vou fazer. Porque a gente tá num jardim, pessoal. No fim da cidade, aqui no jardim, que não tem casa nenhuma. Ou a gente venda ele. E fala que vai fazer uma surpresa. Ah, eu não sei, cara. O que você acha? Talvez se a gente venda ele, e fala, pai, eu tenho uma surpresa pra você. Só que eu vou ter que te vendar. E nós traz ele vendado aqui. E depois manda ele ver. Pode ser. Pode ser. Eu acho que vai ficar da hora, não vai? Você que sabe. Eu tô tremendo aqui. Cara, eu tô tremendo, galera. Eu tô animado demais. Vamos lá buscar meu pai, cara. Ó, por favor, deixa muito like. Muito like. E eu espero que vocês fiquem felizes aí por mim. Por essa conquista de eu estar dando esse presente pro meu pai. E logo, logo, nós arrumamos outra caminhoneta pras lendas, né amor? Logo, logo. Deus vai abençoar nós. O importante é que tá aqui o presente do meu pai. Gente, e é a coisa mais linda. Depois a gente vai mostrar. Depois a gente mostra mais detalhes, né amor? Mas é muito bonito, gente. Olha que caminhão lindo, cara. Olha que coisa mais linda, amor. Bonito, né? Ele vai ficar louco, velho. Ele vai ficar louco. Bonitão. O dia da manhã ele vai ter que precisar colocar um baú nele. É, porque ele carrega as coisas, né? Só que depois põe. Depois a gente vê isso, galera. Vamos lá buscar ele? Vamos lá. Deixa o muito like, se inscreve no canal. Bora lá fazer essa surpresa pro meu pai. Chegamos, hein? Vamos ver se ele tá aí? Não. Deixa o meu pai aí. Você tá tremendo, Thiago. Oi. Ô, vou dar um pulinho ali comigo ali rapidinho. Tá ocupado aí? Não. Correria? Não quis. Vai lá não. Então, fui levar o caminhão lá pra mexer no freio. Pronto. E deu um probleminha ali. Aí tem que ir lá pra via lá, certo? Mas deu problema notícias, as coisas lá. Acho que o caminhãozinho é difícil, né? Pra fazer uma piaça dele, tem que pedir. O cara tem que fazer pedido. É, então. Aí... Ele falou que eu quero chamar o seu pai lá, pra você ver lá certinho o que que é. Mas tem que ligar, cara. Você vai ter que ligar pra aquele cara de uma renda que pede piaça na piaça. Então... Mas eu não sei o certo o que que é. Ele falou que tem um problema no disco lá. Eu quero pra levar o seu lá pra você ver. Pai, antes de finalizar, eu tenho que dar uma passadinha aqui rapidinho aqui, ó. Um pouco. Aí eu vou mostrar um negócio ali pra você. E aí, o que que você acha? Você já viu que tem um jardim novo aqui? Vê. Aí eu vou mostrar um negócio ali pra você. Mas a parada não tá... Acho que não tá funcionando, não tá construindo. Aí dá pra comprar um estejamento meio barato, tá cara. Então até liberar só um mês aí, uma hora vai liberar. Na verdade... Na verdade, na verdade, não é o terreno que eu quero te mostrar. Tem uma surpresa pra você aqui. Tá vindo pro trolagem, ó. Não, não é trolagem não. Só que é o seguinte, eu vou ter que te vender. Eu tô até gravando aqui, ó. Tá isso, tá gravando. Gente, já viado tudo que é trolagem. Não, não é trolagem não. Pode vender você? Fazer o que, né, bai? Pode confiar, pode confiar. Ó, a blusa do Cauê. Tá vendo não, né? Não é pra ver. Não. Eu tenho certeza que é trolagem. Não é trolagem não. Se vocês dois, se vocês dois, não pode me dar nada. Vocês só veem pra fazer um trolagem. É isso aí, vocês acham que é trolagem. Não é não, confia. Confia, você vai gostar. Hum. Aí depois não vai lá ver o negócio do caminhão que deu problema. Vai ver se vocês comem o terreno aqui já? Não. Não, não é. Você vai ver. Tá chegando já. Se não, eu acho que tá em terra, vai embora. Não, não é nada. E, ó. Vai ter uma surpresa aqui pra você também. Tô vendo tudo. Tá chegando. Eu acho que ele vai gostar. Pode tirar a venda. Não olha pra trás. Aqui. Esse é o seu presente novo. Esse caminhão é... É verdade. É verdade. É verdade. O caminhão é seu. Nossa, caramba. Meu, o que você acha? Que chave tá aqui? Rapaz. Nossa, que é que é seu? Entra lá, Tiago. Da do lado. Rapaz, que maravilha, hein, cara? Tava precisando? Mas, Thaís, Deus me livre. Tava precisando, Thaís. Aquele seu caminhão tava dando muito problema, né? Tava dando muito problema, o caminhãozinho pequeno, mas... O que você achou? Nossa Senhora, Luiz. Você tá brincando, é sério mesmo? É sério. É sério, ele é seu. Um abraço, cara. Um abraço, cara. Legenda Adriana Zanotto